Salve, galera! Aqui quem fala é o Alexandre, do ConnectCast. Se você quer trabalhar com YouTube e ganhar até 3 mil dólares no seu primeiro mês de remunerado, é só seguir o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Outro cara que me demonstra resiliência e que está mostrando agora na prática é o José Aldo. Em termos de adaptabilidade, é diferente do Fedor, mas é um cara que você vê se reinventando a todo o tempo e vamos lá. Se você ficar 10 anos como campeão de uma categoria dominante, como foi o caso do José Aldo, o cara já está quase enfrentando 3 gerações do MMA desde que ele começou. E você vê ele mudar de categoria, arriscado ser o primeiro duplo campeão brasileiro no UFC, único do Brasil a fazer isso. vindo de uma derrota, como foi a derrota dele para o Peter Ian, que é para um cara que já vivenciou os melhores momentos do estrelato, da glória de ser campeão, se ver nocauteado por um cara que ele já deu treino aqui na Nova União quando o cara estava começando e ter mental para ressurgir depois disso e falar vou te buscar, meu amigo, é o ápice da resiliência na minha opinião. Ele é um cara que realmente, eu cheguei a dizer há um tempo atrás que o cara achava que o Zé Aldo tinha acabado, o cara provou que, eu acho isso do caramba. Do caralho, o cara está dando um foco no boxe, ele antes era o cara do Muay Thai, hoje você vê ele insistir no boxe, na valentia, você fala, porra, você vê, chega o ponto do Dedé falar, meu irmão, faz o cara mudar o pensamento, só preciso de um chute. Ele deu aquela machadada, o cara saiu do chão e aconteceu o que o Dedé falou, o cara começou a se preocupar com o chute, o que abriu espaço para o Aldo fazer o boxe dele de maneira mais eficiente. Abriu a força de crescimento, falou aqui, tem isso tudo aqui. Mas você vê que ele está focando no boxe para se reinventar, para nunca mais se sentir desconfortável no boxe, porque na luta com o Peter Ian teve um negócio, ele machucou tanto a perna do Peter Ian que ele troca de base e começa a fazer o boxe com a base invertida. Só que ele se sentiu muito confortável para fazer boxe mesmo de base invertida. Certamente o Aldo viu aquilo, meu irmão, e falou, porra, nunca mais isso vai acontecer. Posso estar falando besteira, mas olhando, parece que ele está buscando isso. Ele quer ver. Completar, né? Completar. As lacunas. Exatamente. Exatamente. Eu não sei se tem alguma relação, mas eu comentei na luta dele com o Max Holloway, nas lutas dele com o Max Holloway, que o Aldo tinha um defeito de caminhada. Eu lembro. Eu não comentei e falei, inclusive, para o Dedé. E o Aldo sempre caminhou com os pés em 90 graus. Isso é muito ruim. 10 para 2. Exatamente. Não, 10 para 2, não. Ou 15 para meio-dia. 15 para meio-dia ou então 3 horas da tarde. Porque assim, o pé da frente, virado para frente, o pé de trás é 90 graus. O que acontece quando você faz isso? Você mata um dos motores que você tem, uma das articulações importantíssimas, que é a do tornozelo. Quando você vira o tornozelo de trás a 90 graus, você anula a ação do tornozelo para a impulsão. De impulso. Quando você... Eu não vou conseguir fazer, porque eu estou com a mão operada. Mas quando você vira o pé para frente, você conta com esse movimento do tornozelo. Quando ele está de lado, você perde. Perfeito. E o Zé Aldo é um cara que sempre andou assim 90 graus. Outra coisa, o approach, a chegada dele no golpe, sempre foi com o calcanhar. O que acontece? Mais uma vez, ele mata a frenagem, porque quem frena é o terço anterior do pé, aí o tornozelo dobra, o joelho dobra, o quadril dobra e você volta. Você diz que ele demora a voltar do golpe. Demora a voltar uma fração de segundo, mas quando a gente fala de 20 centímetros de distância, porque quando o cara bate, você está com a cabeça 30, 20 centímetros, 40 no máximo de distância do cara, a tua saída tem que ser muito rápida. O dá e sai, né? Exatamente. E ele ficava sempre alguns milésimos de segundo, que é o tempo que o Roller precisava baixar a cabeça dele 200 vezes, como ele fez. Entendi. Então, eu comentei sobre isso, falei em alguns canais sobre essa história da caminhada dele, da posição dos pés, e, coincidentemente ou não, ele mudou isso, ele melhorou isso, através do treino de boxe. Começou a andar na ponta dos pés o tempo todo, virar o pé de trás mais para frente, usar mais o tornozelo, conseguir com isso entradas e saídas mais rápidas, entendeu? Então, quer dizer, o cara aqui realmente está mostrando duas coisas para mim. Primeiro que tem coração para caralho, que não acaba. Ele teve uma época que ele começou a jogar para não perder, para mim foi isso. O Zé Aldo foi um cara que, até ser campeão, era, cara, show, show, show. Ia para dentro. Depois ele, não quero perder, não quero perder, não quero perder. Então, aquele cara que jogava pelo empate, parecia, né? Entendi. E aí, as lutas foram ficando chatas, aquelas lutas longas, enroladas, que o cara cozinhava para caramba, o último round, ele sabia que já tinha ganho, ficava só, achava isso um saco. Até saía de assistir. Entendi. E, antigamente, não dava para piscar. Ele não calteava os outros rápido, sentava machadada nas pernas de todo mundo, era do caramba de ver. E aí, ele... Cara, depois, quando você acha que o cara não tem mais nada para dar, apesar de ser um atleta novo, né? Quando ele perdeu para o McGregor, ele era extremamente novo. Sim. Aí, quando ele foi perder para o Holloway, ali eu comecei a achar, falar, cara, acabou, acabou. E ele, não. Ele mostrou, acabou, escambal. Tem muito aqui dentro ainda de coração para dar, e, mais, tem muita inteligência como lutador, porque eu vou corrigir tudo que está errado. Humildade. Sim. Mesmo que eu não conheço o Aldo, eu nunca tive nenhum contato pessoal com ele, mesmo que ele não seja, que ele não fosse uma pessoa humilde no trato, ele é humilde como profissional, ele é humilde como ser humano, ele é humilde como lutador. Ele entende, eu preciso corrigir. Porque ele está corrigindo, cara. Isso é do caramba. Isso é do caramba. que, irmão, é poderoso, que não desce, não desce do pedestal, e fala, eu vou começar de novo. Vamos lá, o que é que está me faltando? É caminhada? É boxe? É isso? É aquilo? Vamos corrigir, vamos corrigir. E correr atrás disso. Isso é do caramba. Isso é... É isso é do caramba. Obrigado.